E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft. Primeiro, eu tô meio doente, então talvez não esteja dando pra entender muito bem, mas beleza, vamos lá. Hoje a gente vai falar do Hunter MM, acho que se não me engano é precisão no português. O que acontece? O Mark's Mainship, como todos os Hunters, mudou bastante, mas tipo muito. E a gente vai pegar aqui como ele é a base, só avisando que eu estou nível 110 e com o artefato completo. Então vão acontecer algumas coisas que vocês vão falar, nossa mas saiu o bicho, é o artefato. Eu não vou explicar tudo o que ele faz, só as skills ativas, ok? Mas a gente vai passar pelos talentos. Bem, vamos a base do MM, o que que é? O que que mudou? O MM, antes ele tinha uma Mastery que você ficava parado, atirava mais, forte. Resumindo. Agora não. Aumenta o range das suas habilidades e aumenta o dano das skills que gastam focos. Certo? As que gastam focos. Aí você fala, não são todas as que gastam? Não. Lembrando que antes você tinha o Steady Shot e o Cobra Shot. Agora não. O MM mudou, tipo, drasticamente. Tá? Então, por exemplo, as habilidades bases são essas. A gente tem o Aimed Shot, que gasta 50 focos, mesma coisa, e dá um tiro no cara. Certo? A gente tem o Arcane Shot, que agora gera focos. Tá? Lembrando, ó, ó. Olho no focos aqui, tá? Vamos mexer isso aqui pra vocês verem melhor. Colocar aqui, ó. Tá? Olho no focos. Eu vou gastar... Vou gastar de novo. Tá? Ó, agora ganha, ganha, ganha. Certo? Agora é instantâneo a skill que ganha. É instantâneo a skill que ganha. Você não casta mais. Nossa, desculpa. Então, você agora gasta bastante com o Aimed Shot e você ganha um pouquinho com o Arcane Shot, tá? E o que o MM ganhou? Na verdade, todos os Hunters ganharam. O aspecto da Tartaruga, quando você clica, tá? Você não pode atacar, mas você recebe 30% a menos de dano. Olha como ele fica, ó. Tá vendo? Você não pode atacar. Tá vendo que bloqueou tudo? Algumas coisas você pode fazer, mas não tudo. Tá? Mas você... Aí o aspecto da Cheat agora você usa e você ganha 90% de Movement Speed. Então você usa e sai correndo. E aí depois desce pra 30%, tá? Por 7 segundos. Ok? E o MM tem o True Shot, que é o Burst. Tá? Se não me engano lá era o Rapid Fire, agora virou o True Shot. O que que é? Quando você clica, você ganha 40% de Haste. Tá? E todo o Arcane Shot e o Multishot. O Arcane Shot bate em um Multishot em área. Vão aplicar o Hunter's Mark. É aí que tá o Novo MM. O que acontece com o Novo MM? Ele tem uma mecânica em volta desse Hunter's Mark. O que que é isso? Toda vez que eu ataco com o meu arco, eu tenho uma chance, vocês vão ver que vai procar e vai ficar o Arcane Shot e o Multishot, de aplicar essa marca nesse alvo. E se vocês estão vendo aqui embaixo, eu tenho um tiro chamado Marked Shot. Tá? Eu atiro, dou tipo 80k de dano, vai dar mais eventualmente. E deixa a pessoa vulnerável por 30 segundos. O que é esse vulnerável? Ela vai tomar 25% de dano a mais do Aimed Shot, aquele que gasta 50, tá? Esse aqui que a gente soltou. E aumenta o crítico dele. É 15% também, estaca 3 vezes. Ali tá 0, mas tá bugado. E ele fica 30 segundos, ele estaca 3 vezes. Então é 75% de dano a mais e 45% de crítico. E esse é um buff que você vai ter que deixar up. Então essa é a mecânica do MM, a básica. Então vamos mostrar. Então por exemplo, eu vou começar com o Aimed Shot. O meu Auto Shot procou, tá vendo? Procou. Aí o que eu faço agora? Eu clico o Arcane Shot. E isso aqui vai mostrar que eu posso soltar Marked Shot. Aqui tá vendo? Que tá blirando. Soltei. Opa, desculpa. Soltei. E aqui em cima veio aqui, ó. Ele toma 25% a mais do meu Aimed Shot. Esse aqui. E 15% a mais de crítico. E procou de novo. Soltou 1 e soltou 3. Estacou a segunda vez. 50 e 30. Vamos atirar. Procou de novo. Isso. E o 3. E agora vai ficar. E agora ele vai recolocando o buff constantemente. Tá vendo? Então, ó. Vou soltar o Arcane Shot. E agora vou marcar o cara de novo. Vai ficar com 3 stacks. A mecânica é muito simples depois que você entende. Tá? Ela é realmente simples. Aí, ó. Meu auto-ataque procou. Arcane Shot. E Marked Shot. E pra você marcar vários alvos. Tá? Então, por exemplo, ó. Se eu tô batendo aqui num bichinho. Tá? E... O problema é marcar, né? Aí, tá vendo? Isso aqui é meu... É o talento. Então, se eu tô batendo aqui. Procou. Eu vou dar multi-shot. O que ele vai fazer? Ele vai marcar os dois alvos. Por quê? Marca todos. E o meu 3 vai pegar... Nos dois. Certo? Então, quando você tiver numa rotação multi-target. Você só vai trocar o Arcane Shot pelo multi-shot. Nada... Nada... Tipo, uau. Tá? Nada fantástico. E... Outra coisa que o Hunter tem agora. O Hunter MM. É uma coisa chamada Bursting Shot. O que que você faz? Você chega perto... É um tiro que vai de perto. Você atira. Vai explodir os seus alvos. Seus alvos, eles vão ser mandados pra longe. E eles vão tomar Daisy por 4 segundos. Desculpa. Desoriente por 4 segundos. Então, eles não vão poder jogar por 4 segundos. É um velho scattershot. Não sei se vocês lembram. Tá? Mas é de perto. O tiro funciona pra perto. Certo? E... Qual é a minha mecânica do meu artefato inicial? Chama Wind Burst. O que que eu faço? Eu atiro no alvo. Tá? Carregado. Olha que legal. Eu vou mostrar que vai ser muito da hora mostrar isso aqui de longe. Ok? Então, por exemplo. Aqui, ó. Olha de longe. Eu vou castar. E vai ficar um caminho. E nesse caminho, todo mundo, que é meu aliado, vai andar mais rápido. Tá? Se não me engano, é 50% a mais. Tá? Então, por exemplo. Aqui, ó. Wind Burst. E, ó. Ui! Tá vendo? Olha que legal. Acabou. É uma mecânica interessante. Vai. Só que assim. A mecânica do MM vai girar em torno desse Marked Shot. Desse Hunter's Mark. Que é essa marca que fica num alvo ou em vários alvos. Então, tudo que você vai ver, tá? Ou 90% das coisas que você vai ver, vão girar em torno disso. Só disso. Tá? Então, agora a gente vai passar os talentos. De novidade, base é basicamente isso. Tá? Isso aqui é talento. Flare. O de ver invisível ainda tá aqui. Tá? O desengage sempre tá aqui. Não vai mudar. Tá? E, lembrando, você fala. Ricardo, cadê seu pet? É o que eu vou explicar agora. Então, a primeira linha de talentos. A gente tem. Aumenta 20% do dano. E você não tem mais pet. É o que eu estou no momento. Tá? Então, eu não tenho pet. Eu posso ter um pet. Mas, essa linha de talento vai tirar. Ou, o meu arcane shot e meu multishot. Usando 3 vezes seguidas. Eu recupero 20% a mais de focus. Por 10 segundos. Que é o antigo. Soltava 2. Cobra 2 steady shot. Recuperava mais focus. E, a mesma coisa. Que o amed shot, arcane shot e o market shot. E, aí, o multishot tem 20% a mais de crítico. Pra alvos acima de 80% de vida. Então, o dummy. Que tem 80% a mais de vida. Vai ter 20% a mais de crítico. E, esse crítico vai dar 30% a mais de dano. Seria um burst inicial. Tá? Só que eu estou com o negócio de pet. De 20% a mais sempre. Só você perde o pet. Beleza? Na segunda linha. O que a gente tem? A gente tem o lock and load. Só lembrando que a gente não precisa gastar nada pra trocar talento agora. É, clicou, trocou. O que que tem? Os meus auto-ataques tem 10% de chance de trocar esse lock and load. Que faz o que? Meus próximos 2 emit shots não custam focus. São instantâneos. Tá? Então, vamos ver. A gente vai ficar batendo. Vamos ficar do lado da parede. Até trocar. Pra vocês verem como é. Solta 2. A gente vai soltar nosso wind burst. E a gente pode soltar o burst pra acelerar. Vamos soltar o burst pra acelerar, será? Vamos ver. Mais um pouquinho. 10% de chance é relativamente pouco. Então, a gente vai spamar. Ah, vamos ligar, vai. Ó. A gente ganha 30% de... 40% de haste. Tá vendo que a gente tá soltando muita coisa. Aí. Pronto. Procou. Tá vendo? Lock and load. Agora. Instantâneo. Instantâneo. De novo. Instantâneo. Tá vendo? Então. Talento relativamente simples. Procou. Você tem 2. Emédio de shots. Que não custam nada de focos. E são instantâneos. Sucesso. Quem que... O que que vai procar isso? Meu auto-ataque. Meu ataque deslonge. É, gente. Também. A Black Arrow. Que antigamente era do Survival. Lembra? O que que você tem? Você vai soltar. Esse negócio. E vai dar um dot por 8 segundos. E. Vai invocar um minionzinho. Que vai ficar dando taunt nesse bicho. Quando você mata um cara com isso. Reseta a duração. Então vamos ver aqui pra vocês. Soltei. Ó o bichinho ali. Tá vendo? Ele dá 19 mil. Ó um zoom aqui. Ó. Tá vendo? 21 mil. Olha que ele fica batendo. Mesma coisa. Ele fica 8 segundos. A Black Arrow tem 14 segundos de cooldown. Ó lá. Pá. Pá. Certo? Simples. E aí a gente tem uma passiva. Interessante até. O que acontece? Quando eu solto Arcane Shot. Ou Aimed Shot. Num alvo. No caso. Aimed Shot. Lembrando que gasta. E Arcane Shot. É o que gera focos. Eu vou aumentar. O dano desses tiros. Em 2%. Só que estaca. 10 vezes. Só que não pode mudar de alvo. Se eu mudar de alvo. Reseta. Ok? Vamos lá. Então. Chegando no alvo aqui. A gente vai castar. E vocês já estão vendo. Estacando aqui. Tá? O negócio. De novo. Mais um. Mais um. Tá vendo? Estacou 10 vezes. Agora dá. Isso aqui agora. Se eu ficar dando. Se eu ficar clicando aqui em Shot. Vai ficar. É. Dando um refresh no buff. Tá vendo? Não tô fazendo nada. Mas automaticamente. Eu bato 20% a mais. Com esses dois hits. De novo. É uma passiva. Super simples de manter. Porque é só você clicar aqui em Shot. Que mantém. Mantém. Então. Você consegue deixar isso aqui. Up time. Tipo 100% num boss. Certo? Então imagino que isso aqui. Me parece que vai ser o melhor. Tá? Não sei como é que vai. Aqui a gente não tá vendo exatamente o DPS. A gente tá fazendo o que que faz as coisas. Ok? Nada muito complicado. O que acontece. O meu desengage. O puladinho pra trás. Depois que eu solto. Eu ganho esse buff de 60% de movement speed. Então eu corro. Tá? E além disso. Quando eu pulo. Eu atualmente me livro de tudo que tem. Que me deixa lento. Parado no chão. Eu saio. Tá? E 60%. 60%. Então. Além de você conseguir sair de slow e hoots. Você ganha esse. É. Essa corridinha no final. Certo? A gente tem. Os meus críticos. De habilidade. Não é de auto ataque. De habilidade. Então toda vez que eu crito com. Emet shot. Arcane shot. Market shot. Windy. Critou com uma habilidade. 10% de chance de resetar o cooldown do desengage. Então vamos testar. Tô aqui no bichinho. Pulou. Vamos spamar. Vamos ver se vai dar. Aumentou o critico. Vamos aumentar o critico aqui. Não critou. É. Meu crítico tem 10% de chance. Não resetou. Tá vendo? Até agora não resetou. A gente vai soltar de novo. Lembrando que. O crítico. Tem 10% de chance. Então. É uma chance sobre a chance. Até agora não resetou. Resetou. Soltei de novo. Pronto. Tá vendo? Simples. É. É. É um talento fácil de entender. Mas difícil de aplicar talvez. Socando o crítico. Aumenta a sua chance. De dar crítico. Pra daí com certeza aumentar a chance. De procurar isso aqui. Nada demais. E. Temos o dash. que aumenta a duração do aspecto da cheetah. Simples. Nada demais. Clicou. Em vez de. É. 3 e 9. Fica 6 e 12. Tá. Tanto o inicial. Quanto o que vem depois. Tá. Aumenta 3 segundos no inicial. O burst de 90%. O burst de 90%. E aumenta pra 12 segundos. O que vem depois de 30%. Simples. Nada demais. Agora na próxima linha. A gente tem o explosive shot. De novo. Quem jogava de survival. Vai lembrar isso aqui. O antigo survival tinha isso. É que. É super simples. Só que vai mudar um pouquinho. De como. Como muda. Quando eu clico uma vez. Eu mando a flechada. Tá. Então ó. E. Aí depois explode. E detona. Dá dano em área. Aqui dá 245. Vai. Tem que acertar né. Você vê que mudou né. Agora é um missile. Tipo. Não é uma skill normal. Certo. Então por exemplo. Ele manda pra frente. Se. Encostou no bicho. Explodiu. Vai dar dano em volta. Dessa pessoa. Tá. Lembrando que. Ele vai olhar pra onde o seu personagem está. É um. É um. Você vai ver. Eu vou soltar longe. É um missile. Tá vendo ó. Ó. De novo. Não pegou. Que bonito. Bacana né. É. 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 Bugado. Ó. É isso. Que eu tenho que ativar. Se não me engano. É. Ah. Eu tenho que ativar. Fuck. Eu tô falando bosta. Então você clica uma vez. Depois você ativa. Tá. Viajei. Então vamos soltar aqui de novo. Ó. Soltei uma vez. E. Explodiu. Entendeu. Quanto mais perto. Mais dano em área. Mas é um tiro só. Antigamente é aquele que explodia três vezes. Né. Três vezes. Lembra. Soltava uma vez. Dava o dano. Um. Dois. Três. Soltava de novo. Um. Dois. Três. Agora todos esses tiros foram pro MM. Agora mudaram. Cada um faz uma coisa nova. A sentinela. É simples. Tem duas cargas. Com vinte segundos. Ô cara. Tem duas cargas. Com vinte segundos de recarga. Muito simples. O que que faz? Você clica. E você vai selecionar um alvo. Todo mundo em volta. Desse alvo. Vai receber a sua marca. Não é simples. Então. Você seleciona um alvo. Aperta F2. Pronto. Todo mundo tá marcado. Clicou o três. Pronto. Cliquei de novo. Marcou de novo. Cliquei o três. Simples. Entendeu. É super fácil. Ele tem vinte segundos de cooldown. Pra cada carga. Então. É uma certeza que você tem pra um AOE. Tá. Só que isso aqui é uma. Pra você. Marcar os seus alvos mais rápido. Tá. O Explosive Shot. É um dano a mais. Tá. Lembrando que você tem que. No AOE. Você teria que atirar. Procar uma vez. Soltar o Market Shot em todo mundo. De novo. Até procar. Soltar. Então aqui já acelera as duas primeiras marcas. Mas o Explosive Shot. É simplesmente um dano. Que explode. Certeira. Certeira. Certeza. Tá. Difícil hoje. E a gente tem o Patient Sniper. Tá. Aqui. É um pouquinho mais complicado. Por quê? Eu ganho mais focos. Tá vendo que eu tenho 130 de focos. Mas o que acontece? Lembra que aquele vulnerável. Estacava. Três vezes. Pra 45. 75% de dano. E 45% de crítico. Lembra? Vamos voltar aqui. O que acontece? Marcou. Atirou. Vai. Marcou de novo. E. Marcou de novo. Pronto. Aqui. O vulnerável dá. 75% de dano. É 25. 25. 20. É. Isso né. Isso. 25. 25. 25. E aumenta a chance de crítico do Aimed Shot. Esse aqui. Em 15. 15. 15. Dá 45. Só que ele fica 30 segundos. Olha o tempo que ele fica pra eu estacar. Olha o tempo que fica. Ou seja. É quase impossível. Num alvo principal. Você perder. Até em multitask. É quase impossível cair. Só que acontece. Com esse talento. Muda. Por que? Agora. Esse stack. Não estaca mais. Esse vulnerável. Fica 6 segundos. Porém. Ele não dá mais 75% de dano. Ele dá 150. Tá? Então vamos ver. Olha lá. Estacou. É. Vulnerável. Tá? 1, 2, 3 e. Olha lá. 150. Ó. Coloquei de novo. 150. Tá vendo? E. A chance de crítico. Fica em 15. De novo. 150. E aí o dano. Em vez de você dar. É. Em vez de ser um debuff. Que você fica toda hora. Vai ser um debuff. Basicamente. Você vai soltar o E-Made Shot. Só depois disso. Que vai aumentar o dano. Em 150. É o dobro da potência. Não dá tanto crítico. Porque não estaca mais o crítico. Tá? Só que ele fica só 6 segundos. E você tem 30% a mais de focus. Tá vendo? Meu focus foi pra 130. É uma opção isso aqui. Tá? Não dá pra saber ainda. Se você vai ou não dar mais dano. Eu acho que talvez seja um talvez. Tá? Ops. A linha do 75. É uma linha de CC. É. Se você vai stunar. Se você vai dar sleep. Então por exemplo. A gente tem o Binding Shot. Que é o velho Binding Shot. É aquele que você solta numa área. Se o cara andar. Vai tomar stun. Certo? A gente tem o Ivern Sting. Que você solta um tiro no cara. E ele vai dormir. Também. Super simples. E a gente tem a Camouflage. Que é muito bacana. Tem 1 minuto de cooldown. E quando você ativa. Você pode ativar em qualquer hora. Você vai ficar invisível. Você e seu pet. E você recebe. 2% de vida. Tá vendo? A cada 1 segundo. Ó. Ó a sua vida. 35. 35. 36. 36. 36. 36. Tá vendo? Então é um cooldown defensivo isso aqui. Tá vendo? Que bacana. É um minutinho de cooldown. Aí no 90. A gente vai ter mais. Vamos um pouquinho mais pra cá. Que tá uns barulhinhos. No 90. São mais. Coisas novas. Então a gente tem. Os corvos. Que a gente já tinha. Lembra? Também todo Hunter tinha. Mesma coisa. Você solta no cara. Vai dar dano. E se você matar o cara. Vai resetar o cooldown. Tá? Então. Soltou. Ó lá. Os corvinhos. Tá vendo? Super simples. Fica 15 segundos. Fica arregaçando o bicho ali. Matou. Resetou. Acabou. Além disso. A gente tem o barrage. Que é igual. Antes. Clicou. Ele vai dar uma metralhadora de tiro. Num alvo. E. Vários alvos. É. É. Na sua frente. Tá? Também vou mostrar. É uma metralhadora de tiro. Também tinha. Já antes. E a gente tem o vôlei. Que pra quem jogou há muito tempo atrás. Tá? Isso tinha. O que acontece? Mas era uma skill. E agora o que acontece? Quando você ativa. Os seus ataques. Gastam focos. Só que você atira em área. Tá? Então. A gente vai esperar resetar o corvo. Aí falta 9 segundos. E a gente vai colocar. Então você vê que o M&M gira tudo em torno de. Quando você tem uma skill nova. É tudo em torno dessa. Dessa vulnerabilidade. Dessa marca. Da Hunter's Mark na cabeça do cara. Seja em um ou em vários alvos. Então. Clicar o vôlei. A gente vai colocar ele aqui. Então. A gente atira normal. Tá vendo? Um. Um. E quando a gente liga. Meus auto-ataques vão. Olha lá. Tá vendo? Além de dar o dano. Cai uma chuvinha. Tá vendo que bacana? E o meu focus gasta. Tá vendo? Quanto mais rápido eu atiro. Mais flecha cai. Normal. E aí eu clico F1 de novo. Pra desativar. E volto o meu auto-ataque normal. Certo? E essas flechas. Não tem chance de procar. A minha vulnerabilidade lá. Tá? É. É uma skill isso aqui. E o ataque normal. É que faz aquilo. Ok? A diferença é que quando eu atiro. Caem essas flechas. E o barrage. É o barrage. Que a gente já conhece. A gente vai mostrar aqui. Vou mostrar aqui em vários alvos. E. Tá vendo? Igual. O antigo barrage. Qualquer coisa que tá na sua frente. Senta o dedo. Ok? Super simples. Aí na linha do 100. É um pouquinho mais complicado. Eu vou explicar da direita pra esquerda. A gente tem esse trick shot. O meu aimed shot. O meu 1. Aquele que gasta 50 de foco. Ele vai passar em todos os alvos que estão vulneráveis. Todos. Então. Ele vai bater no alvo principal. O dano normal. Só que ele vai dar 30% de dano. Em todos os outros alvos. Tá? E se você não tiver. Alvo vulnerável. O dano do seu aimed shot vai aumentar em 15%. Ou seja. Não tem alvo vulnerável. 15% a mais de dano. Pá. Simples. Tem um alvo vulnerável. A gente tem um ali. A gente vai. Marcar outro. Marquei outro. A gente vai marcar outro. E agora a gente vai soltar naquele bicho. O aimed shot. Olha como. Olha como ele. Ele. Ó. Pá. Pá. Tá vendo que ele passou pra todos? De novo. Ó. Os 3 alvos aqui ó. Tá vendo que ele passa pra todos? Tá? Então. Quanto mais alvos você tem marcando. Mais pessoas ele vai dar. É. Esse dano 30%. Mas lembrando. É 30% do dano inicial. E aquele que quando você não tem alvo. Ele aumenta o dano do aimed shot. É simplesmente pra aumentar. Tá? O dano base. Mas. Basicamente. Sempre você vai ter. Um alvo vulnerável. Essa outra parte. É sombrinho. Já acho. Aí. Se bem que esse talento não. Mas tudo bem. A gente tem o piercing shot. Esse é interessante. Tá? O que que ele faz? É um tiro. Ridiculamente forte. Tá? Que ele vai dar dano. Entre eu e o alvo. A porra toda. Beleza? A questão é. Quanto mais focos eu tiver. Mais dano. Ele vai dar. Tá? Então vamos aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu vou mirar naquele bicho. E eu vou soltar. Pux. Certo? Simples. Quanto mais focos. Mais dano ele dá. E ele vai dar o mesmo dano. Pra todos os bichos. Na minha frente. Entre eu e o alvo. Pra todo mundo. Ele vai dar aquele dano. Certo? De novo. Agora vamos gastar o focos. Lembrando que esse dano. É level baixo. Então ele vai tomar. Tipo. Você vê que ele dá milhão. É só pra mostrar. O dano aqui. Só naquele bicho que importa. Tá? Então vamos soltar naquele bicho ali. Tô com 100 de focos. Cliquei. Deu pra ver o dano? Não deu pra ver o dano. Que bosta. Mas é super simples. Quanto mais focos você tem. Ele vai dar mais dano. Não é nada demais. É bom. Mas não é nada demais. Instantâneo o que ele gasta. Tá? E a gente tem esse sidewinders. O que acontece? Você troca o seu arcane shot. O que acontece? O seu arcane shot. O que ele faz? Lembrando o que? Vamos lembrar o que ele faz? Ele gera focos. Então vamos lembrar aqui. Atirei. Tá vendo? Ele vai gerando focos. Ele vai gerando focos. Ele vai gerando focos. Vou gastar de novo. Duas vezes. Esse negócio que às vezes sobe isso aqui. É o artefato. Ó. Gerando focos. Gerando focos. Tá vendo? 5 de focos cada vez que eu solto. Aos poucos ele progressa dando focos. Ele progride dando focos. Certo? Quando eu pego isso aqui, o meu arcane shot não é mais um hit bobo. Tá? O que ele faz? Ele tá dando 29 mil de dano e ele gera 5 de focos. Com isso aqui, eu vou ganhar duas cargas. Duas. Somente duas. Cliquei. Ó. Tenho duas cargas. Tanto de arcane shot quanto multishot. É a mesma coisa. Mas o que ele vai fazer? Ele vai dar 80 mil de dano. 80 mil de dano. E ele dá vulnerável em todos os alvos. Certo? Então. O que acontece? Eu clico nele. Cache, 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 cache. E tá ali. Vulnerável. Já marquei já. Tá marcado. Eu não preciso fazer nada. Ó. Marquei já. E procou o negócio. Aí eu atiro. Entenderam o que ele faz? Ele já dá uma carga de vulnerável. Aí. Só que agora o meu auto-ataque procou. E além dele gerar vulnerável. Ó. Vou soltar um cara que não tem. Ó. Esse bicho não tem nenhum stack. Ok? Então quando eu clico. Ó lá. Vulnerável. Uma vez. Duas vezes. E três. Simples. E além de. Agora ele tem 11 segundos. No caso vai ser 12 segundos de recarga. Ó lá. Marcou de novo. Marcou de novo. Certo? Então o que acontece? E a vantagem é que ele gera 70 de focos. 70 de focos. É muita coisa. Tá? É muita coisa. Em vez dele gerar 5. Você gera 70. Então com isso. Você vai poder simplesmente. Spamar muito mais em 8 shots. Do que você normalmente spama. Então por exemplo. Esse talento vai muito bem com aquele. De. 150 de dano. Que você ganha 30% a mais de focos. Certo? Então. Você já tá vendo alguma. É. Algumas. É. Alguns talentos que vão dar. Que vão se dar bem junto. Não importa o que vai dar mais dano. Lembrando que os talentos. Você vai mudar de. É. Você vai mudar. Conforme a batalha. É multi target. É. Um alvo grande. Vários pequenos. São vários adds. Isso sempre em qualquer expansão. Do World of Warcraft. Com talento. Certo? Então. É o novo. Hunter MM. Então. Lembrando. O Hunter MM. A Master. Ele mudou. Toda vez que eu. As habilidades. Que gastam focos. Gastam focos. Aumentam. E aumentei o range. E. Tudo gira em torno. Do Hunter's Mark. Tá? Que ele aumenta. O Hunter's Mark. Ele aumenta o dano. Caceta. O Vulnerável. No caso. Essa marca. Ele aumenta. O dano. Do meu Marked Shot. Aquele que eu marco. Tá? E do meu Aimed Shot. Estaca três vezes. E ele aumenta o crítico. Do nosso. Aimed Shot. Em. Certo? Lembrando. Que o Marked Shot. Ele vai atirar. Em todas as pessoas. Que estão marcadas. Ok? Todas as pessoas. Que estão marcadas. Então. Esse bicho aqui. Que vai marcar. Todo mundo. O meu Marked Shot. Também vai pegar. Em todo mundo. Tá vendo? Ele atira um. Pra cada lado. Entenderam? Simples. Nada demais. Ó. De novo. Pershing Shot aqui. Regaçou. Ok? Então. Lembrando que. Agora. Ele tem um. Um cooldown. Tá? Que é a True Shot. Que eu ganho 30. 40% a mais de aceleração. E. Arcane Shot. Multishot. Automaticamente aplicou a marca. Simples. Tá? Então. Cheguei aqui. Cliquei isso aqui. E vou spamar. Marcou. Marcou. Marked Shot. Marcou. Marked Shot. Marcou. Marked Shot. Pronto. Tá todo mundo com o vulnerável. Marked Shot. Simples. Tá? Então. Esse é o Hunter MM. Eu vou fazendo isso para todas as. Todas as classes. E todos os specs. Explicando como. Como era. E o que virou. E a gente vai pegar todos os talentos. Talentos PvE. A gente não vai mexer nos talentos PvP agora. Ok? A gente vai mexer. Em todos os talentos PvE. E o que a minha especialização ficou. Ou seja. Qual é a base. Qual é o núcleo. Que esse. É. Que essa spec faz agora. Então a gente vai acabar os Hunters primeiro. Os caçadores. Para depois a gente mudar um para cada classe. Ok? Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Não se esqueçam de aqui embaixo. Se inscreverem no canal. A gente tem Patreon. Se vocês estão gostando. Dá um joinha. E. Vão comentando qual classe que você quer ver depois. Ou o que você quer ver no Legion. A gente vai colocar Dungeon. Hide. Todos os conteúdos aqui. Ok? Até a próxima. E falow. Tchau. 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 Soca Dão. Deixa eu voltar fazendo as vozes. Tchau. 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 Tchau.